A felicidade foi ela que não quis, eu pensei fazer ela feliz, a felicidade foi ela que não quis. A felicidade foi ela que não quis, eu pensei fazer ela feliz, a felicidade foi ela feliz, a felicidade foi ela feliz, a felicidade foi ela feliz. A felicidade foi ela feliz, 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 a felicidade foi ela feliz Se ela voltasse, me sei que vou levá-la, Mas a cor péssima é a minha saudade. Se ela voltasse, me sei que vou levá-la, Mas a cor péssima é a minha saudade. Se ela voltasse, me sei que vou levá-la, O homem da flor, o prássima é seu, Hoje a marinha é minha, só você e você. E naquela, onde eu partilho, Eu não deixo assalhar. Quando eu partilho, eu vou deixar assalhar, Saio do mundo para não chorar. Na minha vida, eu só negou sofrido, Eu não chorei, eu não queria cantar. Quando eu partilho, eu vou deixar assalhar, Saio do mundo para não chorar. Na minha vida, eu só negou sofrido, Eu não chorei, eu não queria cantar. A minha vida só negou sofrido, Eu não chorei, eu não chorei, Na minha vida só encontrei descer E mesmo assim eu lhe vou perfeito Ligo sofrer e pareço a lei Mas no meu tempo meu coração tá chorando Ligo sofrer e pareço a lei Eu vou embora, vou convir e me nascer Quero esquecer o sofrer passado Meu coração só viveu chorando E de chorar eu já estou cansado Mais um pezinho assim, ó Quando eu partir eu vou deixar saudade Saio cantando para não chorar Na minha vida só tenho sofrido E mesmo chorando eu tenho o que cantar Quando eu partir eu vou deixar saudade Saio cantando para não chorar Na minha vida só tenho sofrido E mesmo chorando eu tenho o que cantar A minha vida só tem sofrido A minha vida só tem sofrido A minha vida só tem sofrido